Opa, meus queridos, tio-san na área, tudo tranquilo com vocês? Antes, vamos fazer um trato aqui. Comentem aí como vocês estão, se estão bem ou não, que eu prometo que eu vou responder todo mundo. Enfim, vamos lá. Cês tão ligado do Bom Dia e Companhia, né? Programa que fez a infância de muita gente, inclusive a minha, só que infelizmente acabou depois de 28 anos. Meu Deus, 28 anos, mano, é muito tempo. Então, em algum determinado programa, um fã do Lucas Neto, explicitamente criança, conseguiu participar do programa. Coisa que era meu sonho, tá? Eu ligava lá pro 40028922, e era mensagem gravada que eu atendia, ficava triste. Mas esse fã do Lucas Neto conseguiu, só que infelizmente, na hora de girar a roleta, o menininho escolheu ganhar o boneco do Lucas Neto, e no mesmo instante a ligação caiu, deixando apenas a esperança. E até aí, beleza. Era só algo que aconteceu, que ninguém deu a mínima importância, coisa que de fato, não era importante, né? Só que agora que entra o tema do vídeo. O Lucas Neto, muito provavelmente, viu o menininho no programa, de uma forma inexplicável, velho, eu não sei. Eu não consegui imaginar o Lucas Neto lá de boa, e do nada ele tá assistindo bom de companhia. No caso, tava, né? Porque acabou. O Lucas Neto decidiu, então, fazer a infância do garotinho. Fazer ele feliz. Sendo assim, ele convidou o garotinho e a família pra fazerem uma visita, no estúdio, na casa, e ganhar inúmeros presentes. Algo que dispensa comentários. E é uma baita atitude da hora. Vocês lembram do Pedro? Pedro! É. E você, o que você quer ganhar do nosso programa? Lucas Neto. O Lucas Neto. Desligou? 400 reais do Pedro. Muito bem, gente. Hoje, a gente vai realizar o sonho do Pedro. A gente vai dar pra ele o Lucas Neto, só que de verdade. Oi, gente. E aí, tudo bem? Cadê meu abraço? Uau! Ai, quero um abraço da Gíba. Oi, quero um abraço também. Oi, tudo bem? Lucas, vamos ver o que tem aqui. Vem também você, pra gente ver aqui, ó. Você vai rodar a roleta, tá preparado? E aí, onde parar, você vai ganhar um presente. E você também. Você tá vendo? Realizando o seu sonho. Você pediu o Lucas Neto e ganhou de verdade agora. Ih, já foi rodar, hein? Já foi rodar. O que cair, ele vai pegar, hein? Não! Oi! Gente! Vamos, João, botar teus brinquedos aqui, ó. Tô lendo, João. Tô lendo. Ah! Isso, tudo! Vai levar tudo! Vai levar tudo! Eu vejo muita gente tacando tanto hate nele, só que pouquíssimas pessoas sabem o tão cuidadoso ele é, quando se trata em trabalhar pro público infantil. Tudo bem que no passado ele tinha um conteúdo totalmente diferente, falava alguns palavrões, já cometeu inúmeros erros. Mas hoje o trabalho que ele tem com as crianças são muito da hora. E pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Porque é muito mais fácil falar mal, né? O Lucas, ele tem toda uma equipe de pedagogos que ajudam na criação dos vídeos, nos roteiros, na ambientação, tudo. Pô, velho. O cara tem um canal totalmente focado em libras, só pra incluir o público deficiente auditivo, que infelizmente aqui no Brasil não tem tanto suporte. Sério, fala aí algum canal grande que você conhece, que você acompanha, que tem essa parada de incluir o pessoal deficiente auditivo. Não tem, é bem difícil. E eu não sou nenhum telespectador do Lucas Neto. E eu como o mais velho, eu acho sim os vídeos do canal principal, sem graça. Porque não é o meu tipo de conteúdo, sabe? E se não é o meu tipo, eu só não assisto. Mas julgar todo um trabalho porque eu não gosto, é sacanagem, né? E é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Pegam o Lucas Neto, lembram lá da foca e descartam tudo que ele faz ou tudo que ele tá tentando fazer. Pô, velho. Eu sei reconhecer o quão da hora é isso. O quão da hora é o trabalho dele. O quão importante para as crianças ele é. Pô, meu sobrinho, de vez ou outra, tá lá vendo o Lucas Neto. Se eu não me engano, ele tem o boneco do Lucas Neto, minha sobrinha também tem. E se hoje, os meus sobrinhos, eles não tão assistindo coisa violenta ou coisa explícita na internet, é porque tem o Lucas Neto para fazer um conteúdo infantil que não seja nada explícito ou apelativo. Enfim, tô afim de comentar coisas boas aqui no canal também. Até porque coisa ruim sempre cansa, né? Uma hora ou outra cansa. Enfim, nossa, já falei demais, enfim, né? Para quem não me conhece, eu sou o TioSan. Se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. E é isso. Valeu, falei a nós. Até a próxima e fui. Beijão. Beijão.